Rata, este era o meu anúncio. Agora, tu tens o anúncio de vir também. Fantástico. Toma. Vai. Mas é que eu não vejo, ao contrário de ti. Cabelo oleoso. Pede atleta. Só um bocadinho. Optite. Suor em barba. Mau hálito. Pelo em zonas recóndidas. Recóndido. Ai, meu Deus. Ah, miopia. Essa não dá. Esperem nos ouvidos. Unhas sujas. Hã? Pico permanente no nariz. Ai, mas está tão mal. Pico permanente no nariz. Essa não sei se vais conseguir ver. Veja lá se consegue. Adora. Não vejo. Ai, não estou a ver nada. É, é, eu vou te dizer. Adora bacalhau no pipi. Agora acabou. O nosso laboratório tem a solução. Não seja... Hã? Não seja tanso. Unes com ranço. Nunca eu pensei. Tinha que correr também não trazer os óculos dele. Isto foi muito melhor do que eu lhes podia imaginar. Vais pedir uma série de eu vou fazer isso. Contratos milionários para esta mulher fazer publicidade. Nós vamos lá vender ranço. É isto. Bom, agora... Porque este ranço também faz milagres. Faz, faz. Já te pôr no seu medo. Agora...